A 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Manhuaçu tem data para acontecer. A Secretária Executiva dos Conselhos em Manhuaçu, Ana Paula Leite Moreira, fala sobre os trabalhos, os preparativos para esta nova conferência. Sim, a conferência vai acontecer no dia 7 de dezembro, no Salão da PAI. Nós queremos convidar toda a sociedade para estar presente lá conosco. Na conferência, nós vamos conferir, de fato, a política da criança e do adolescente no município, verificar como isso tem ocorrido, quais são as propostas para melhorar essa política para atender as crianças e os adolescentes do nosso município de uma forma cada vez melhor. Um tema definido este ano? Sim, sim. Este ano nós vamos tratar das consequências da Covid na vida dessas crianças e adolescentes. Ou seja, nós tivemos aí um período de pandemia, onde as crianças ficaram fora da escola, as famílias passaram por muitas situações difíceis nesse processo, com perda de emprego, na questão de vulnerabilidade das famílias, que muitas entraram em situação de vulnerabilidade porque perderam o trabalho. A gente teve aí uma questão muito problemática na economia, na educação, saúde, enfim. E agora nós vamos passar pelas consequências disso, porque a Covid, em tese, diminuiu os casos, porém a gente precisa trabalhar as consequências disso, principalmente para as crianças e os adolescentes do município. Secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, Eleni de Jesus, fala sobre a importância desse momento. Um momento muito importante. Nós precisamos estar atentos a nossas crianças, a nossos adolescentes. Durante o período de Covid houve muita evasão. Então, durante esse período, nós, como adultos, como responsáveis, pais, responsáveis, professores, nós temos o dever de cuidar das nossas crianças, o dever de cuidar dos nossos adolescentes. Muitas das vezes nós queremos o quê? Nós julgamos muito os adolescentes, principalmente. Então, é momento da população de Manhuaçu, juntamente com a assistência social, juntamente com vocês, que vêm aqui nos apoiar, mostrar para a população de Manhuaçu como é importante essa conferência. Gente, para quem está estudando, fazendo faculdade, vai ter horário, o certificado com horário. Não vai só por isso, mas vale muito a pena. Contamos com vocês, vamos receber vocês com o maior amor e carinho para nós discutirmos o que será melhor para a nossa criança e nossos adolescentes. Palestra magna para esta conferência com o promotor da criança e adolescente aqui da comarca. Com muita honra, nós vamos receber o promotor Reinaldo. Ele vai estar palestrando para a gente. Então, você que não conhece o promotor, vai ter a oportunidade de estar conhecendo e ouvindo o promotor ali falando o que é do direito da criança e do adolescente com muita propriedade. Música 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 Música